Passa a lata, meu irmão, passa a lata, vai namorar com a lata, é? Caramba, essa é da boa, hein? Já tô vendo o Josh Bebe, extraterrestre, gnomo Tô vendo até o Bicamargo É Gustavo Segais, hein? J. Wagner, o moral de aliança Essa aqui é o lançamento pra estourar no carnaval Tomara que os homens não venham me dar geral Tô cheio de flagrante, no bolso tem zero cal Pega o zero cal, espreme na latinha Dá uma balançada, depois uma chupadinha E pega o zero cal, espreme na latinha E dá uma balançada, depois uma chupadinha Contagem regressiva pra lombra Será que vai lombra? Será que vai lombra? Lombrou, 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 lombrou Cadê o Lololó? Me dá o Lololó DJ Vague, o Moral de Aliança Você vê Papai Noel, os três reis magos E todo mundo teletando, todo mundo de nomo Esta é boa Essa aqui é lançamento pra estourar no carnaval Tomara que os homens não venham me dar geral Tô cheio de flagrante, no bolso tem zero cal Pega o zero cal E pega o zero cal, espreme na latinha E dá uma balançada, depois uma chupadinha E pega o zero cal, espreme na latinha E dá uma balançada, depois uma chupadinha Contagem regressiva pra lombra Será que essa vai lombra? Lombro, 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 lombro Cadê o Lololó? Me dá o Lololó Cadê o lolololó? Me dá o lolololó Essa aqui é pra deixar todo mundo muito doido viu Aí vai dizer que to no bicheiro